E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft Windows 10 Edition e finalmente eu consegui acessar um servidor aqui do Minecraft Windows 10. E na realidade é um servidor de Minecraft Pocket Edition. Estou aqui no Hypixel para Pocket Edition, galera. E eu vou jogar aqui uma partidinha de Build Battle. Vai começar daqui a 15 segundos. E bora lá tentar aqui. Muito massa, estou jogando com a galera que está jogando no celular. Tema Godzilla. Mano, Godzilla. E agora? Godzilla. Puts, perrou. Eu não sou muito legal nisso aqui não, cara. Mas, sei lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Não, deixa eu ver aqui. Vou fazer os pezinhos aqui do Godzilla. É, eu acho que eu vou conseguir, não sei. Vamos ver. Eu nunca joguei. Não sei. Vamos ver. O que eu vou fazer aqui, gente? Ai, meu pai. Vamos lá, vamos lá. É rapidinho porque tem pouco tempo. Ai, meu pai do céu. Tem um corpinho minúsculo de Godzilla aqui, gente. Eu acho que está errado isso, pera aí. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Primeira vez que eu acesso esse servidor através do Minecraft Windows 10 Edition. Não estava conseguindo acessar porque, por causa do meu nome, minha gamertag, estava com espaço e não pode. Não pode. Isso está muito feio, cara. Isso está muito feio. Mas, tudo bem. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Isso está muito feio. Deixa eu ver aqui. É, sei lá. Isso é uma tentativa de rabo. Mas, como a gente está em... Todo mundo está jogando em celular, né? Então, fazer aqui aquele negocinho das costas do bicho, assim. Aff, coisa louca. Nossa, o senhor. Está muito feio isso, gente. Aff, vou fazer qualquer coisa, cara. Tem pouco tempo. Vou fazer só dessa pedra mesmo, porque, sabe como é? Está muito ruim isso, gente. Está muito ruim. Ai, meu Deus. O tempo está passando. O tempo está passando. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui um olhinho no Godzilla. Um olhinho de pedra. Não, cara. Definitivamente, não está bom. Mas, vale aí a brincadeira, né, galera? Vale a brincadeira. Vale a brincadeira. Vamos lá. Ah, sei lá, cara. Está muito ruim isso. Caraca, mano. Isso aqui não tem cara de cara nenhuma. Isso aqui não está parecendo uma cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Eu não sei o que fazer, gente. Não sei. Estava tentando fazer uma... Fazer alguma coisa aqui. Mas está difícil, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Muito feio, gente. Está muito feio isso. Está muito feio. Mas tudo bem. Vamos fazer aqui. Vamos fazer de madeira para ficar diferenciado. Eu acho que estava errado isso aqui. Espera aí. Ai, caramba. Está bugando nas pedras. Está bugando. Ai, meu Deus. Bugou. Ai. Bugou. Aí. Nossa. É, está tenso. Está muito tenso. Vamos trocar aqui. Ih, está meio a mercadoria. Está bugando aqui, gente. Está bugando. Gaf. Não era essa... Essa... Essa madeira. Massa do bem. Caraca, meu. Que coisa mais feia. Ai, deixa eu ver aqui. Vamos pegar uma cor de rosa aqui. Que eu acho que rosa é lindo. Vai ser um bichinho com um olho cor de rosa. Ih, deixa eu ver aqui o branco. Aqui para o topo do olho dele. É. É uma tentativa, gente. É uma tentativa. Olha, mas está bugando muito, gente. Olha aqui. Isso aqui está muito louco. Vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Esse é o meu Godzilla louco. Que Godzilla mais louco. Ah, está bom, gente. É o meu lagarto. O meu lagartinho. O lagartinho doido. Vou fazer aqui uma barriga para ele. Ai, meu Deus. Eu sou muito ruim nisso, gente. Eu sou muito ruim. Qualquer dia desses eu quero jogar o Build Barrel lá no servidor Hypixel normal. Sem ser do Pocket. Porque é bem melhor. É bem melhor. Não buga tanto. Ih, acabou o tempo. Aff. Vamos lá. Vamos ver aqui. O que é isso aqui? Godzilla Baiana. Legal. Não bugamos aqui fora, gente. Bugamos aqui fora. Que louco. Aff. Nossa, gente. Olha só que bug que é esse Hypixel aqui pelo celular, gente. É muito ruim. Olha isso. Bugamos. Ah, vou dar Pup. Será que não dá para selecionar? Fazer o quê? Super Pup. Ah, ficou bom. É. Uma tentativa boa, coitada. Vamos dar um OK aqui, vai. OK. E esse? Pup, né? Não fez nada. Caracas. E bugamos de novo. Bugamos de novo. Eita, Pegas. Nossa, como sofre o pessoal que joga em celular, né? Olha isso, gente. Infelizmente, não dá para a gente... Não dá. Não dá. Ah, assim não vale, cara. Ah, que pena. Estou dando Super Pup em tudo, porque eu não estou vendo nada. Nem sei se a pessoa fez direitinho ou não. Olha só, estou bugadésimo. Ah, que triste isso, cara. Muito triste. Muito triste. Ah, poxa vida. Aff. Dessa vez viemos aqui. Mas é Super Pup porque o cara não fez nada. Nada. Fazer o quê? Deve ser muito difícil fazer pelo celular, né? Muito difícil. Aff, que bug horroroso, gente. Muito bugado. Definitivamente. Ah, esse está bonito, hein? Esse aqui está bonito. Eu nem vi porque deu aquele bug, ó. Mas ficou muito bonito, realmente. Ganhou. Está certo. É isso aí. Eu nem vou jogar mais, porque não dá. Não tem opção. Não sei como é que esse povo consegue jogar. Vocês viram que bug danado aquilo? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o servidor. Play again. Back to Ruby. Olha lá como é que é o servidor aqui no Minecraft Pocket Edition, Windows 10 Edition. É muito bonitinho também, galera. Muito bonitinho. Mas, infelizmente, acho que fica meio bugadinho alguns jogos aqui. Alguns minigames. Uh. Não. Já está tudo decoradinho para o Natal. Muito legal. Gostei. E tem esses jogos aqui, olha. Esse aqui vem ainda. Tem survival games. Tem o Build Battle que a gente jogou agora. Tem o Sky Wars. Tem Simon Says. Tem Brawl PvP. E a gente seleciona por esses carinha aqui. O que é que tem escrito aqui? Parkour. Aqui eu acho que é o parkourzinho básico que tem, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Parkour. Ah, começa por aqui, né? Deve ser. Olha lá. Fazer parkour pelas casas, eu acho. Mas é isso, galera. Eu entrei aqui rapidinho para mostrar isso daí para vocês. Não deu. Não foi muito legal a jogatina lá no Build Battle. Mas era mais para mostrar que dá para entrar em servidor de Pocket Edition através do Minecraft Windows 10 também, né? Como todos sabem. Oi. O Minecraft Windows 10 nada mais é que o Pocket Edition, só que para PC. Certo? Então, eu vou me despedindo de vocês. Se quiserem jogar comigo qualquer dia desses aí, é só me adicionar. Quem tiver conta no Xbox Live. Também é só me adicionar que vocês vão me ver quando eu abrir o jogo aqui do Minecraft. Vocês já vão ver que eu estou online, ok? É isso. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.